É muita gente sendo descontada. E aí a Marta foi sutil no discurso e não quis falar a palavra. Eu vou dizer, isso é roubo. Isso não tem outro nome não, gente. Isso é roubo sim. Nós temos um direito de greve. Fomos descontados por causa da greve e não por nenhum outro motivo. Nenhum outro motivo. Fomos lá colocados como adotonamos nosso emprego. Gente, isso é mentira. Isso não existe. Aqueles processos foram todos arquivados. Eles estão lá guardados. Eles têm lá material para repressão. E não é à toa, só aqui está vazio, não. Há dois anos a gente tinha essa praça lotada de gente. E hoje a galera não vem. Por que está com medo? Por que está com onda? Por que a gente está sofrendo esse massacre há mais de um ano? Um ano e três meses sem conseguir honrar as minhas despesas, gente. E eu sei que eu não sou a única, não. Eu sou a mãe de dois filhos que dependem exclusivamente de mim. E eu estou esse tempo todo com as minhas contas atrasadas. Eu estou esse tempo todo doente. Eu estou licenciada, inclusive. Hoje eu não sou o número no quadro de paralisação. Porque eu estou licenciada, porque adoeci. Adoeci por isso aqui, ó. E eu conheço um montão de casos iguaizinhos ao meu. Eu não sou a única, não. Então, o que eu estou convidando a galera que está aqui presente, que teve essa coragem, e aí estamos todos nós, de super parabéns. Nós somos muito focas de estarmos aqui hoje. E eu estou convidando cada um de vocês que estão aqui a tentar sensibilizar os companheiros das suas unidades a pensar que nós temos que estar juntos. Porque se não for assim, vai ser tipo aquele esquete ali que fizemos ainda há pouco e que vamos repetir. Seremos atropelados. Então, gente, vamos reagir. Isso aqui não é justo, não. Isso está errado. E é só por outra que a gente vai conseguir repetir.